Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês E é o vídeo do PTBR, tá bom? Eu tô falando rápido porque tá... Os créditos vão estar na descrição E aproveite o pub Aí lembrando, créditos ao Rian Aí também lembrando Vou fazer a parte 2 depois, tá bom? Algum vídeo do canal Então, falou! Gente, é isso, é só uma remasterização Cabelão blindadão Vou colocar essa roupa aqui Eu acho que... Essa roupa aqui Eu acho que... Essa roupa aqui Eu acho que... Essa roupa aqui Não, essa aqui tá boa Tá boa É... Eu não vou ser... Ah, vai pra... Vou ter que fazer esses esteroides Pra provar a inocência As comunicações pelos sabotados Não foi por mim Agora vai, Ness Vai Ah não, meu de ping Ai, meu de ping Eu vou sair Por favor Começa O... O... Jorge Se continuar a gritar desse jeito Sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça Assim no pescoço Te dou um golpe Assim com toda a minha força E te jo- Ah, je... FB, I open up! Tchau, tchau!